Fala comigo, Baixada Champions League. Estou com o atleta aqui, Jansen aqui, homem das decisões, sempre consegue decidir as partidas. Jansen, entrou no segundo tempo, deu um gás novo nesse time, conseguiu fazer jogadas ali individuais e conseguiu no segundo tempo trajando a sair com a vitória. Boa tarde, o que é para você fazer parte do time dos Trajano e poder entrar e ser um dos decisivos nesses lances do campeonato? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer o convite do Filipão, que foi o primeiro a me comunicar, me perguntar se eu queria fazer parte desse projeto que o time tem pouco tempo de se iniciou, tem cinco meses, se não me engano. E depois também, a rapaziada que a gente foi conhecendo depois através do Filipão, como o Emerson, né? Jefferson, desculpa, o meu professor Tiano. Pô, cara, é um privilégio poder fazer parte dessa equipe aí, cara. Como o Filipão fala, a gente só trouxe os melhores no momento. A gente não está de brincadeira. E em questão de iniciar a partida ou não, a gente aqui é um grupo fechado, a gente sabe da qualidade de cada um, tem que respeitar a decisão do nosso treinador. E quando a gente entrar no decorrer da partida ou no início, a gente tem que fazer a nossa parte em prol do time para ajudar a sair com os três pontos, que a importância é o objetivo nosso. E agora, cara, seguir em frente, em busca de outros jogos, em busca dos três pontos, a vitória, conscientemente chegar na final e em busca do nosso objetivo, que é o título, para a família Trajano, não só os jogadores com missão, também como a torcida que vem acompanhando a gente aí, é um privilégio de estar fazendo parte, mas também a gente só vai ficar feliz mesmo com o título. Só quero agradecer a família, o Tiano aí, o Filipão e o Jefferson aí para estar junto nessa família aí do Trajano. Que suas amigas me querem, tudo isso eu já sei, pois quando eu broto na favela eu me... Que ela gosta de ousadia, isso eu também sei, porque na hora do amor chama meu vulgo...